Fala galera, beleza? Bom dia, hoje eu estou para vocês mais um vídeo dessa vez, um vídeo de Pixel Car Racer porque agora eu vou responder uma dúvida de um jovem inscrito, um jovem rapaz aí que me perguntou a respeito, mas antes estou milionário, vamos gastar um pouquinho dessa grana, nosso jogo está só um pouquinho alto ainda falta comprar mais 4 vagas aqui na garagem vamos vir aqui na loja, vamos vir em indução forçada ou pressurização, chame como você bem entender, mas o nome técnico correto é indução forçada eu ia comprar esse aqui, o turbo de diamante, para quem não sabe, o turbo de diamante quando você instala ele, você pode usar os scoops de ar do supercharger, entendeu? então eu vou vir aqui, deixa eu ver, o filtro de, é, o turbo de diamante é bem mais leve eu vou comprar aqui o turbo de ouro e é nóis vou colocar aqui no meu poderoso e amado 240cx que acho que eu não mostrei para vocês, mas está com um motor de F1 está muito louco eu vou comprar aqui no motor, como você ganha esse motor? literalmente ganhei, eu peguei uma caixa e ganhei ganhei esse supercharger aqui, vale 450 mil se eu vender esse supercharger ó, peças com estrela vermelha são raras ou seja, é mais fácil você ganhar uma com estrela dourada do que vermelha então eu vou vir aqui e equipar, mais 2 peças a mais e pronto bom, hoje eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu pegar outro carrinho deixa eu pegar aqui o meu Ford Falcon que vocês vão ver em breve, né, no canal eu quero explicar uma coisa a respeito vamos falar sobre marchas hoje é um sábado dia sábado dia 1º de junho ontem dia 31 vem uma mãe de um inscrito aí no canal não estou achando ruim ah, mas vem aqui não ela vem para tirar uma dúvida porque o que ela falou assim é que o filho montou um carro estava configurando um Supra e o carro não passava de 40 por hora a luz do óleo acendia e o motor quebrava e ele ficava triste porque o carro não desempenhava ou seja, pelo que eu entendi o menino, né, gastou um dinheiro aqui, né dinheiro fictício do jogo porque esse jogo aqui não tem como tem como gastar dinheiro real, mas é bem separado dessa parte mas enfim, vamos lá o que deu a entender é que tipo, o menino lá estava jogando, jogando, jogando ele comprou um carro que ele gosta, né o Supra e foi lá ajustou o carro e o carro ficou horrível e o carro não anda o carro só fica 40 por hora a luz do óleo acende o motor ferve e quebra bom, uma coisa que eu vou falar pra vocês se você não sabe mexer com relação de marcha nesse jogo dica de amigo não mexa você está vendo esses números aqui tipo, a primeira marcha está em 3.25 se a gente tirar aquele ponto a primeira marcha está literalmente marcando assim 3.250 e ali o final drive é a relação final é diferenciar essas coisas aqui você tem a transmissão primeira, sexta e final drive é o diferencial que faz o carro andar mais ou até andar menos uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui na nas marchas se você sabe mexer fica atento quanto maior é o número da marcha está vendo ali 3.25 na primeira marcha quanto maior o número da marcha menor ela é e quanto menor mais longa é a marcha você entende? vou mostrar pra você aqui tem um exemplo esse carro aqui eu uso pra passear pra dar uma zoada esse aqui é o carro que eu uso pra campeonato pois que eu estava com esse dinheirão todo ó meu carro tem quase 3.000 cavalos pac, não sei o que se você for ver minhas relações de marchas aqui ó como é que elas estão nesse carro quanto maior a relação de marcha quanto maior o número tipo ó 4.4444 final drive 5 a segunda marcha está 0.66 por que está 0.66 porque é um setup que eu aprendi um tempo atrás e de novo quanto menor maior a velocidade com a segunda marcha engatada nesse meu carro com a segunda tendo essa relação eu consigo velocidades assim quase 300 por hora ou mais de 300 por hora com esse carro só de segunda marcha ele anda de primeira desenvolve de terceira quatro quinta sexta mas não vai ser aquele desenvolvimento entendeu então assim esse carro na pista ele é uma coisa agora esse aqui já é outra tá então ó de novo quanto maior o número menor a marcha vamos ver se vocês vão entender assim é eu explicando eu sei que muitos de vocês vão é ver esse vídeo e tipo nossa eu já sabia disso que você tá falando disso enfim outra coisa que eu lembrei também a mãe desse inscrito aí também falou que o filho não é como é que é não sabe trocar de marcha alguma coisa assim marcha ou dificuldade do jogo ó eu vou mostrar uma coisa pra você se você vier em drag drag quer dizer o que a corrida de arrancada então você tem aqui o modo livre que você vai escolher aqui modo iniciante o que é o modo iniciante você vai correr com câmbio automático você só vai acelerar o modo amador que é o que eu sempre jogo ele vai tirar 33% a mais de dinheiro você vai poder engatar as marchas aqui entendeu e no modo expert se você for um cara mais oficcional que tiver as manhas do gato você usa a embreagem do jogo ah viu aqui tem pedal de embreagem tem pedal de embreagem então um é um menorzinho ao freio o outro é embreagem fica aqui no cantinho você vem seleciona para aí vamos pegar aqui eu selecionei amador aí corrida de arrancada tem essas três distâncias tem uma milha meia milha meia milha e um quarto de milha você vem seleciona escolhe você corre na chuva noite dia e na neve beleza seleciona isso aqui você inicia o evento aqui para correr na na estrada né ou na rua aqui aqui nós temos o pega bandeira catch the flag né ctf aqui nós temos cruz que serve para você passear mas se você emparelhar com um carro no mapa da tribozenada você consegue iniciar um evento e nós temos aqui o tools ou seja se você ficar muito tempo na frente do carro oponente você ganha entendeu você tem um minuto e nesse um minuto você tem que ganhar você vai seleciona um evento x é a mesma coisa aqui ó par dificuldade lembro automático manual manual para embreagem se você joga força é mais ou menos isso aqui entendeu tipo se você começa a jogar um força da vida você vê lá que tipo ah o jogo tá fácil ah você tá jogando câmbio automático aí você quer mais desafio aí você coloca no médio o médio aqui do pixel vamos dizer assim é o nível amador né que tá manual aí você pá que não sei o que ah tá legal mas eu quero mais desafio aí você vem aqui e pum expert aí eu vou colocar no amador que é o que eu tô jogando aí tem um só somente duas localizações que é o colorado e japão você eu corro no colorado e você vem mesma coisa aqui pá 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 e é isso entendeu você inicia aqui ó pá aí go go e vai entendeu não tem erro ó eu tô jogando em off né tô juntando bastante dinheiro e eu espero que eu possa ter explicado de uma maneira certa pra quem entendeu então recapitulando caso você não tenha entendido comenta aí abaixo tá eu vou ajudar na medida do possível tá então pra você que não entendeu vou recapitular pra você de novo se você não sabe mexer nas marchas na regulagem das marchas não mexa apenas sua potência instala as peças bonitinho motor turbo bonito essas coisas e você está feliz se você sabe ah você vai comer essas marchas aqui com essa manhã então assim quanto maior o número menor entendeu e quanto menor maior a mecânica é um negócio muito louco é difícil de entender eu sei entendeu então é isso espero que eu possa ter ajudado alguém no mais é isso vamos pegar esse aqui esse carro aqui eu sei que vocês vão falar que parece uma veric mas não é tá no próximo vídeo eu vou explicar qual carro ele é no mais é isso pra vocês tenham gostado valeu falou